Música Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta sexta-feira do repórter NBR com as notícias do governo federal. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2018 foi apresentado nesta sexta-feira. A LDO estabelece as metas e prioridades do governo federal e é usada para orientar a elaboração do orçamento anual. A equipe econômica apresentou os principais dados para a economia no ano que vem. Salário mínimo de R$ 979,00, crescimento de 2,5% para a economia e inflação de 4,5%. A lei de diretrizes orçamentárias também prevê um déficit de R$ 129 bilhões para o ano que vem, o que significa que as despesas vão superar as receitas. Segundo o governo, isso ocorre ainda como um reflexo da crise econômica dos últimos dois anos, que reflete na arrecadação. Nós temos buscado ser muito transparentes a respeito da política fiscal e dos números que são apresentados. Nós, em 2018, ainda sofreremos um processo de atraso da resposta na receita. O processo de ajustamento da política fiscal se dará principalmente através da contenção das despesas e menos pelos aumentos de receitas. Mas o cenário tende a melhorar. O ministro da Fazenda apresentou estatísticas que demonstram que as despesas estão caindo e as receitas devem aumentar com a recuperação da economia projetada para este ano. Este cenário, segundo Meirelles, vai estar totalmente consolidado em 2020, quando o governo vai registrar um saldo positivo de R$ 10 bilhões nas contas públicas. Meirelles também defendeu que não vai ter aumento de impostos no ano que vem. Não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos em 2018. Nós estamos fazendo uma projeção transparente, realista e que mostra uma melhora substancial em relação aos últimos anos. Lembrando que do ano 2016 foi um déficit de R$ 154 bilhões. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também falou sobre a proposta de reforma da Previdência. As mudanças já estavam previstas pelo governo e fazem parte do debate democrático no Congresso Nacional. Algumas mudanças ocorridas estão dentro do espaço de mudanças possíveis, segundo as nossas previsões. Portanto, não temos, neste momento, nenhuma visão de medidas ou propostas compensatórias. É um momento adequado para se fazer eventuais negociações da proposta. A segunda questão é por que negociar? Muito simples. Em qualquer país do mundo, uma reforma tão abrangente, ela tem um espaço para negociação. Afinal de contas, vivemos na democracia, o Congresso Nacional, que tem, de fato, uma palavra importante dentro desse processo como um todo. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou um balanço da auditoria realizada nos 21 frigoríficos interditados pela Operação Carne Fraca. Cerca de 10% das amostras não observaram algumas normas exigidas e 2% registraram algum tipo de contaminação. A Força-Tarefa do Ministério da Agricultura recolheu 302 amostras de produtos dos frigoríficos que estavam sob suspeição. Do total dessas amostras, 31 laudos indicaram problemas de ordem econômica, como o uso de conservantes proibidos. Não necessariamente quer dizer fraude, mas a não observância de algumas questões técnicas, como, por exemplo, excesso de amido em salsicha, ou excesso de água no frango. E isso não coloca em risco a saúde pública em nenhuma hipótese. Se refere a lotes de embutidos com ácido sórbico, um conservante que é proibido em salsichas e linguiça. Foram produzidos pelo frigorífico Souza Ramos, já foram recolhidos do mercado, e outro pelo frigorífico Pessim também já recolhidos do mercado. Os técnicos também analisaram 8 amostras sobre riscos à saúde. Em 7 delas, foi detectada a presença de bactérias do tipo salmonella em hambúrgueres. Os produtos serão obrigatoriamente descartados. Esses produtos não servem para nenhum tipo de subproduto. Eles serão destruídos, acompanhados por fiscais do Ministério da Agricultura. Foi constatada também a presença de outro tipo de bactéria na linguiça cozida, produzida pelo frigorífico Frigo Santos. A força-tarefa já determinou o recolhimento preventivo dos produtos e a interdição da linha de produção. O Ministério da Agricultura iniciou o procedimento para cancelar o CIF, o selo de inspeção federal de duas unidades do frigorífico Pessim, em Curitiba, e também do frigorífico Central de Carnes, em Colombo, os dois no Paraná. Todos, pequeno, médio ou grande, terão que pagar por erros que foram detectados. E o Ministério vai agir de modo muito duro quanto a isso. As auditorias nos 21 frigoríficos foram encerradas, mas a força-tarefa do Ministério da Agricultura vai continuar com as vistorias. Estão previstas visitas técnicas nos estados de Pernambuco, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Essa auditoria nos dê a situação real de como estão funcionando os serviços de inspeção em cada estado. Tudo que for levantado pela equipe técnica do Ministério, onde houver indícios de cometimento de crimes, serão compartilhados com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Um sistema informatizado garante mais transparência e maior agilidade para o envio de recursos aos municípios que sofrem com desastres naturais. Mais agilidade nos processos e transparência para a população. Essas são as novidades do Sistema Integrado de Informações de Desastres do Ministério da Integração Nacional. Algumas funcionalidades foram incorporadas ao sistema que já permitiu o registro pelos municípios das situações de emergência. Esse sistema, criado há cinco anos, vai permitir agora que as pessoas saibam que tipo de desastre natural aconteceu em local e quais as ações o governo federal está tomando para resolver o problema. Se o município receber o recurso, o cidadão que é quem foi atingido vai ter essa possibilidade de saber quais são os recursos e onde estão aplicados. Então, a vantagem seria a transparência e o controle social na aplicação desses recursos no município atingido. Além da transparência nas informações, outra novidade do sistema é que todos os pedidos de ajuda financeira de emergência e de reconstrução de uma cidade em caso de desastre natural, como estiagem ou inundação, vão poder ser feitos online a partir de agora. Além de diminuir a quantidade de pessoas envolvidas no processo, reduzindo o tempo para resposta, a mudança oferece a possibilidade do gestor ter relatórios que garantem a ele um panorama mais claro da situação em cada estado. Anteriormente, isso vinha um calhamaço de papel com relatórios, requerimentos e cópia de decretos para cá até que isso fosse protocolado e passado à disposição do técnico para análise. Então, isso era uma demora, um número de papel excessivo, imagens que muitas vezes o técnico não tinha capacidade de análise pela baixa qualidade. Então, esse sistema traz isso tudo digitalizado. O Itamaraty divulgou nota nesta tarde sobre o ataque ocorrido hoje na cidade de Estocolmo, na Suécia, onde um caminhão atropelou várias pessoas. Na nota, o governo brasileiro condena firmemente o ato que causou a morte de quatro pessoas e deixou feridos. Ainda no texto, o governo do Brasil expressa repúdio à violência do atentado, manifesta solidariedade e condolências aos familiares das vítimas, ao governo e ao povo da Suécia. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.